Estamos de volta pela TV e pela série 3.3. Essa terça-feira nublada e úmida deve dar espaço nos próximos dias para temperaturas mais baixas e com tempo aberto. Confira agora detalhes da previsão para amanhã. Nesta quarta-feira, quase todo o estado deve presenciar um dia de tempo firme e seco. A possibilidade de chuva fica reservada para a parte norte do estado, na divisa com Santa Catarina. O frio também vem com mais força em função de uma massa de ar polar, que provoca uma forte queda nas temperaturas. Nos vales e em costa da Serra, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 9 e 16 graus. Em Nova Petrópolis, os termômetros marcam entre 12 e 17 graus. Em Araricá, a mínima é de 10 e máxima de 15. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 8 e 16 graus. Em Imbé, a mínima é de 11 e a máxima atinge os 17 graus. Cada vez mais a fotografia se torna a peça essencial para os meios de comunicação. É por meio dela que podem ser percebidos movimentos, emoções e outros sentimentos que estão por trás de um simples clique. É, e nessa era digital que estamos vivendo agora, muitas pessoas se arriscam a tirar uma foto para registrar um momento único. Mas há quem queira se profissionalizar. E uma boa oportunidade é procurar uma graduação em fotografia. Saiba mais na reportagem de Gabriela Clemente. Captar a emoção dos momentos e transitar por diversas áreas da comunicação. São essas as características que mais chamam a atenção dos alunos de diferentes cursos para fazer a disciplina de fotografia. Laís, por exemplo, é estudante de administração, mas tem uma paixão especial pela fotografia. Eu tenho uma paixão por fotografia pessoal, né? E eu já tenho um negócio próprio, um negócio familiar que eu pretendo seguir. Mas se eu não tivesse essa profissão, eu acho que eu seguiria a fotografia. Porque eu acho que é uma coisa, uma profissão muito desafiadora e muito linda de poder capturar aquele momento, aquela imagem para sempre. Conseguir construir aquilo, porque muitas vezes a gente olha para um objeto, olha para um cenário e não consegue imaginar aquilo numa foto. E aquela foto consegue transmitir muito mais do que a gente consegue ver ao vivo, muitas vezes. Para ela, apesar de cada vez mais pessoas hoje em dia tirarem fotos com celulares e câmeras amadoras, o fotógrafo profissional se diferencia pela emoção na transmissão das imagens. Um fotógrafo profissional, eu acho que é uma pessoa que consegue capturar aquele momento único, diferentemente das pessoas que têm um celular, que têm só uma câmera, que eles conseguem enquadrar a foto, que eles conseguem transmitir as mensagens que eles querem através da fotografia, né? Seja de criança, seja de evento, seja com algum cunho social, né? Eles conseguem fazer isso de maneira adequada. A Unisinos oferece um curso de graduação tecnológica em fotografia com duração de três anos. Nesse período, os alunos podem, baseados na prática, desenvolver o domínio das técnicas fotográficas. Alunos que procuram a graduação em fotografia na Unisinos, eles vêm de um lugar que querem constituir esse lugar, que é o lugar da fotografia na contemporaneidade. Ou seja, alunos que querem fotografar no campo do jornalismo, alunos que querem fotografar no campo da publicidade, alunos que querem, por exemplo, né? Adquirir know-how, né? Para pensar a imagem e não apenas operar a imagem do ponto de vista técnico. Ainda segundo a professora, apesar do crescente número de pessoas interessadas em fotografar, o importante é se qualificar para exercer a profissão, já que o profissional trabalha não só no momento de fotografar, mas também na pré e na pós-produção. Todo esse mercado editorial da fotografia percebe o quanto a pessoa que pensa a imagem, que tem um tratamento, que dedica um tratamento diferenciado para pensar só a imagem, responde de uma forma muito mais qualificada, né? Os grandes jornais, eles não querem uma fotografia, eles aceitam fotografias de amadores, as chamadas fotografias de contribuição, né? No campo do jornalismo, mas elas vêm porque elas vêm de um lugar que era o lugar do acontecimento na hora certa, no momento certo, e está lá aquela fotografia. Hoje em dia, o profissional que está por trás da câmera, ele é muito, muito requisitado, e ele fala muito da imagem e da expectativa da imagem. O fotógrafo profissional, ele tem a técnica, ele não chega simplesmente e dá um clique ali na câmera. Ele sabe trabalhar a luz, ele sabe trabalhar o foco, ele sabe o que ele está fazendo na fotografia. E para os interessados nessa encantadora profissão, o mercado de trabalho vai desde jornal impresso, online, até web rádio. Mas é preciso mesmo se qualificar. E a fotografia segue como nosso assunto aqui no Estúdio do Conexão. É isso aí, para isso nós recebemos aqui Beatriz Salê, que é coordenadora do curso de fotografia da Unicinos, também com a gente Ismael, Stefan e William Perim, fotógrafos e estudantes do curso de fotografia da Universidade. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Conexão. Bom, professora, para a gente começar esse bate-papo, acho que é interessante a gente falar sobre essa relação, né? Estabelecida hoje em dia, das pessoas com a fotografia. Pois não. Na realidade, a fotografia se torna um instrumento já comum a todos, de acesso, de fácil acesso a todos, ou quase todos, ainda temos uma parcela da população que não tem acesso a telefones celulares, que não tem acesso a câmeras fotográficas, mas boa parte, maioria, tem acesso facilitado com câmeras comuns, câmeras até profissionais. Uma parcela grande da população adquire cada vez mais câmeras melhores. E as câmeras de simples, de técnicas simples também, de operação simples, elas se qualificam do ponto de vista da qualidade de imagem. Isso faz com que, cada vez mais, a fotografia seja acessada de forma a significar. A gente está utilizando boa parte das pessoas que têm acesso às redes, à internet, estão significando com a imagem, né? Estão fotografando para contar histórias e estão popularizando, então, esses usos, facilitando esses usos, democratizando o uso da fotografia e fazendo escola. A fotografia faz escola hoje nessa ambiência digital, né? E o Ismael, o que te estimulou, então, a fazer o curso de fotografia? Já fazia outra graduação antes, né? E mudou. Conta pra gente. Isso. Eu venho da publicidade, onde foi que eu, então, dentro das cadeiras, acabei descobrindo a fotografia. E acabou se tornando uma certa paixão. E, com isso, consegui descobrir um mercado de trabalho dentro da própria fotografia. E, com o tempo, a Unicinos trouxe, então, a graduação. E eu não tive dúvida em migrar da publicidade para a fotografia, que realmente era onde eu já estava trabalhando e no que eu gostaria de seguir. Então, foi por isso que eu fiz a troca de curso. E, hoje, já trabalho na área de fotografia de casamento. E o curso vem vindo, dando uma gama muito grande de conhecimento que eu consiga colocar junto na minha área. Eu quero ver um pouco o William agora. O William tem um estúdio com o teu pai, né, William? Isso. E já trabalhava com ele antes de entrar no curso de graduação? Sim, eu já fotografava mais ou menos uns dois anos antes de entrar no curso, né? E a minha questão de entrar no curso não foi muito aprender a técnica, que isso eu já sabia. Eu queria ultrapassar essa barreira técnica da fotografia e significá-la de um outro jeito, pensar a fotografia diferente. E, com isso, a Unicinos tem me ajudado muito com o repertório que ela vem trazendo e agregando muito meu olhar na fotografia de casamento, que é o que eu também faço. Bom, professora, como a gente contou na reportagem, quer dizer, hoje em dia muitas pessoas se consideram fotógrafos, né? Por simplesmente ter ali um dispositivo e consegue fazer esse registro, né? O que a gente pode falar hoje a respeito do mercado de trabalho, já que a gente sabe que a realidade de muitos veículos também é de demitir os fotógrafos, de deixar que o próprio repórter faça as fotos. Como é que a gente pode analisar isso? Na verdade, pela própria facilidade que a gente vinha comentando e vem comentando com frequência, né? Essa facilidade, ela é de acesso ao meio, né? Ao aparelho, à câmera. Mas isso não está diretamente relacionado com o resultado desse material que é produzido. Veja, a gente não tem nenhum demérito, eu não vejo nenhum demérito, ao contrário, eu acredito que todo mundo deve fotografar e que cada vez mais a fotografia possa estar inserida como ela está mesmo no nosso contexto, que é absurdamente, foi por muito tempo, textual, né? E o nosso texto imagético ficou muito tempo relegado. E hoje, mais do que nunca, ele vem à baila e provoca reflexões muito profundas e propícias, fundamentais. É isso que a gente faz o tempo todo, né? Fazer fotografias e olhar para essas fotografias para poder refletir sobre esse fazer. Também tem essa grande diferença, quer dizer, né? Entre o profissional e a pessoa que simplesmente faz uma foto, né? Tem toda uma reflexão, tem todo um olhar. Queria que o Ismael comentasse, Ismael, como é que você vê essa questão, assim, de vocês estarem se profissionalizando, vocês já trabalham como fotógrafos, e vê isso, essa questão também de que a gente sabe que as tecnologias também ajudam aí no jornalismo colaborativo, as pessoas enviam material, tem o seu lado rico, tem, mas também acho que as coisas devem ser divididas. Você também concorda? Sim, exatamente. Hoje a gente vive num mundo onde tudo tem que acontecer de uma hora para outra. Até por isso, hoje, muitos jornais acabam trocando repórteres, pegando fotos que as pessoas postam de imediato na rede. Então, a gente acaba buscando um olhar diferente no curso, como o William comentou ali nessa troca de conhecimento, para exatamente isso, apurar. Porque cada um tem hoje condição de fotografar, está tudo muito fácil de conseguir um equipamento, câmeras, celulares hoje com qualidade legal de foto. porém, além disso, é a questão do sentimento e a questão da técnica que precisa ter para alcançar um objetivo legal na fotografia. É que tem diferença, não adianta, né? O melhor que a pessoa possa fazer isso, o profissional, é outra história. Bom, o Conexão faz agora uma pausa para um rápido intervalo, e na volta a gente segue com essa conversa sobre fotografia aqui no estúdio. É isso aí, um instante só, a gente já volta pela TV e pela Rádio Municinos. Rádio Municinos.